E ex-autor da liberdade e o campeão dos oprimidos, ex-multar é nossa prece. Nós, os homens das forças especiais, reconhecemos a nossa dependência no Senhor na preservação da liberdade humana. Esteja conosco quando procurarmos defender os indefensos e libertar os estatizados. Possamos sempre lembrar que a nossa nação, cujo lema é ordem e progresso, e espera que cumpramos com o nosso dever, por nós próprios, com honra, e que nunca envergonhemos a nossa fé, a nossa família, com os nossos camaradas. Traz nossa sabedoria da sua mente, a coragem do seu coração, a força dos seus braços e a proteção das suas mãos. É pelo Senhor que nós contademos e a ti pertenço os nomes da nossa vitória, pois é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém! Operações Especiales! Operações Especiales! Operações Especiales!